Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Indiana Jones, histórias, curiosidades e análise dos filmes, parte 2. Lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse daí, se eu não estou enganado, é o último vídeo dessa saga. Então bora acompanhar aqui pra ver mais ou menos um pouco do que eles estavam falando aí desse filme. Que eu não assisti tudo, como eu falei pra vocês no primeiro. Eu assisti, sei lá, acho que só um dele. E eu acho que deve ter sido o último. Se bem que tem um aí que ele colocou daquela pedra, no caso, que eu só vi a cena final, se eu não estou enganado. Então não lembro de muita coisa. Mas bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Além de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos vendo visualizações, se você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Maria! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piruí. Semana passada a gente começou a saga que todos acharam que não iria acontecer, Indiana Jones. E agora voltamos para a segunda parte, para falar de um filme muito bom e de outro que... Ah não, aí não. Ih, rapaz, com isso. Então se você perdeu a primeira parte, corre lá assistir, mas se você acompanhou tudo bonitinho, então apague as luzes do seu quarto. Pegue logo o seu chapéu estilo Curry. Porque eu pesquisei como que é o nome do chapéu do Indiana Jones. Não é fedora? Talvez eu tenha feito uma má pesquisa. E bora começar de uma vez a última parte da saga Beto Carreiro aqui no canal Piruí. Opa! O chapéu do Indiana Jones é brasileiro? Não creio. Pô, achei que fosse Curry. Eu achei pro Curry. Não, aqui diz que é pra lana. Se você puder deixar aí nos comentários qual é o nome do tipo de chapéu que o Indiana Jones usa, a gente agradece. Obrigado. Aqui tá falando também chapéu café. Aí complica, né? Vou pesquisar. Outros de curtir, outros de gostei. Não importa. Outros de joinha. Já fiz isso. Depois da morna recepção de Templo da Perdição, o Steven Spielberg tava louco pra pular fora de Indiana Jones. Só que ele tinha combinado com o George Lucas que seriam três filmes. E o Spielberg é um homem de palavra. Por isso ele foi lá e disse assim, vamos fazer o terceiro filme. Porém, eu quero que ele tenha um espírito mais família. Um negócio mais arca perdida, entendeu? Eu quero esse lance que tinha lá no primeiro Indiana Jones e que o segundo perdeu. E sabe o que ele fez pra deixar esse filme mais família? Ele encheu de carro, tunou eles e começou a tocar a bandoleira. Uai. Não, ele trouxe o pai de Indiana Jones. Vin Diesel. Não, porra. Sean Connery. Ah, tá. Ah, tá. Vamos ver. Esse daí. Não lembro desse também não, acho que eu não vi não, cara. Não tenho certeza. Ah. Ah. Podia ter omitido. Eu queria passar a informação pro público. Como assim? Tá muito jovem e a gente vê o Windy avistando um grupo de ladrões que tá roubando um crucifixo dourado. E quando ele vê esses ladrões roubando, ele pensa, vou roubar dos ladrões e levar esse crucifixo para o seu devido lugar. Que é onde? Na parede da casa da vó dele. Ué. Não, porra. No museu. Ele é um cara justo, um cara correto, entendeu? Ele não consegue ver uma injustiça dessa e ficar de boa. E aqui tem várias coisas importantes pro personagem. O medo de cobrar de... E caraca! Como ele conseguiu a cicatriz. Como ele conseguiu o chicote. Como ele conseguiu o chapéu. E assim, eu vou ser bem sincero. Pô, esse moleque aí, o de Indiana Jones, moleque, tá parecendo mais o Leon, cara. Tá ligado? Ou então o cantor teen, estilo Jason Bieber, sei lá. Cara, eu não curto muito esse estilo de prequel e tal, porque os caras querem falar que tudo que é relevante no personagem aconteceu num período de 12 minutos. Não fode, véio. É, o Indiana Jones, ele vai passando ali por esse trem que tá levando um circo. E aí ele começa a passar pelos vagões e em cada vagão acontece uma parada que é determinante pra vida dele e foi dali pra sempre, tá ligado? É, isso é meio besta, porque, cara, a vida de uma pessoa não funciona assim, entendeu? São coisas passadas. E eu sei que o cinema tenta condensar tudo pras histórias fazer sentido, mas eu acho um pouquinho preguiçoso. Preguiça. Mas ainda assim, é uma cena bem divertida, é uma cena muito bem dirigida e ela acaba terminando com o nosso querido Indy saindo ali do trem com o crucifixo do lado e levando até a casa dele. E aí lá ele tenta falar pro pai dele, olha pai, o que aconteceu e tal, mas o pai dele não dá bola nenhuma pra ele. E então ele acaba entregando esse crucifixo pra polícia. E aí a gente vê a polícia depois pegando o crucifixo e entregando de volta pros ladrões. A polícia foi corrupta. O sistema é foda. Não? O sistema é foda. Cortamos então pra 1934, onde mostra o nosso querido Indy recuperando-se crucifixo. Na sequência a gente vê ele sendo recrutado por um ricaço, Walter Donovan, que quer procurar o Santo Graal, a relíquia das relíquias. Esse Walter era amigo do pai do Indy e começa a falar, vamos lá Indy, você é um especialista, tão inteligente quanto seu pai, vamos lá meu querido. Por favor, tenho depressão. E o Indy fala assim, cara, mas você deveria procurar meu pai pra isso, entendeu? Meu pai sempre se interessou pelo Santo Graal, pelo cálice onde Jesus bebeu na última ceia. O cálice que recebeu o sangue de Deus durante a crucificação. E aí o Walter Donovan fala pra ele, é, mas assim, a gente já procurou teu pai, só que daí ele foi na missão e ele desapareceu. E aí o Indy acaba indo na missão, não pra pegar o cálice, mas pra procurar o véio, entendeu? E pra isso, o nosso querido Jones tem a ajuda da doutora Elsa Schneider e também no diário do pai dele, que tem várias informações. Eles vão até Veneza e começam a procurar um monte. E depois de muito investigar, eles encontram no azulejo um X no chão. E no passado, o nosso querido Gerardinho já comentou que o X no mapa nunca mostra o lugar do tesouro. Mas dessa vez mostrou. E essa cena é muito boa, porque o Indiana Jones vê que tem algo de errado no chão e ele começa a quebrar o chão. E ao mesmo tempo, o bibliotecário, porque ele tá dentro de uma biblioteca, então o bibliotecário tá carimbando alguns livros. E aí cada vez que ele dá a carimbada, isso coincide com o som do Indiana Jones quebrando o chão. Interessante. E aí o cara do carimbo fica tipo assim, caralho, mano, tô fazendo barulho pra porra aqui, hein? E é muito massa, porque assim, a direção do Steven Spielberg se baseia muito nessa parada da piela do corte, entendeu? Eles falam alguma coisa, dá um corte e acontece o outro, entendeu? Pra dar um contraponto. E isso faz as cenas serem muito engraçadas. O Brody tem amigos em cada cidade e vila, de aqui para o Sudânio. Ele fala um monte de idiomas e conhece cada cidadão local. E ali no subsolo da biblioteca eles encontram uma tumba e dentro dela a localização do cálice sagrado completa. Coisa que o pai do Indiana Jones não tinha. O problema é que nesse momento eles são abordados por uma sociedade secreta protetora do santo grau. E se inicia uma grande lutação e brigaria. Até porque ali embaixo, naquelas catacumbas, parece um esgoto, ele comenta que tem petróleo. E aí o que o pessoal faz... Olha lá, esse cara não parece com aquele cara do Tropa de Elite, o Fábio lá, aquele policial corrupto, é igualzinho com esse bigode aí, forreca aí. Esquece essa merda aí, pô. ...comenta que tem petróleo. E aí o que o pessoal faz? Joga um foguinho lá e começa a incendiar aquela parada toda. O que me chama um pouco a atenção, porque o Indiana Jones, pra entrar naquele local, utiliza-se de uma tocha. Tocha essa que enquanto queima, vai se desfazendo e caindo no petróleo. Mas nada acontece. Né? Mano. Dá aí, dá pra ver certinho caindo na água. Aquilo é água preta. E aí começa um grande incêndio e eles conseguem escapar dali de uma forma incrível e vão parar lá num riozinho ou no mar. Eu não sei como é que é a parada em Veneza, se é um rio ou um mar. Oceano. Oceano, tá bom. E aí começa uma grande perseguição de barco que, cara, mais uma vez uma cena que é super bem dirigida. Essa cena tem dois momentos legais, que são eles passando por entre dois navios grandes com um barquinho. E depois o Indy tá brigando com um capanga num barco menor e esse barco tá sendo pego pela hélice de um navio. O que que é a p*** do que fica lá embaixo? Motor? É a hélice, cara. Ele tá sendo pego por aquilo ali, entendeu? E o que me chama a atenção nessa cena é que é o Harrison Ford, tá ligado? O Harrison Ford, ele tinha essa parada de evitar dublês. Ele ia até onde ele conseguia, tá ligado? E o Spielberg se aproveitava disso pra poder fazer cenas que mostram muito claramente que era ele e não um dublê. Vai daí! É, na real, o Spielberg tava tentando matar o Harrison Ford e não polou pra ninguém. É importante falar que como bom cafajeste que é, o Indiana Jones fica dando em cima da Schneider ali, joga o papinho. E ela, esperta, que só joga papinho de volta e tal. E aí começa a dar a entender que essa doutora Schneider já conheceu o pai do Indiana Jones no passado, não só como amigos de pesquisa, amigos de descoberta, mas de outras maneiras. Que outras maneiras? Sexuais. Fala sexo, meu amigo, entendeu? Ó, sexo. Vai daria um bom programa do gatinho, hein? E tudo isso se confirma no momento que o Indiana Jones encontra o pai dele preso num castelo de nazistas e começa a trocar uma ideia. E a química de Sean Connery e Harrison Ford é a melhor coisa desse filme. Cara, e essa cena em que eles se reencontram é sensacional, porque o Indiana Jones entra pela janela do castelo e o pai dele quebra um vaso na cabeça dele. E aí quando ele vê que é o filho e tal, ele fala, Ai meu Deus, me desculpa meu filho, meu Deus, que tragédia. Olha o que eu fiz com este vaso raríssimo, sei lá eu, de que período. E daí o Indiana Jones fica tipo assim, pô, mas tu não tá preocupado comigo? É, daí ele fala assim, ó. Não pai, mas eu tô bem, eu tô bem, tá de boa. Daí o Sean Connery fala, ainda bem filho, ainda bem, ainda bem. O vaso era falso. Não se preocupe, eu tô indo. Obrigado. É um erro. É falsificado. Cara, é muito bom. E esse negócio que ele já falou várias vezes, que o Steven Spielberg queria dirigir um filme 007, mas não podia, porque na época era inexperiente. Foi conversar com os caras, eles falaram, tu não é nem britânico. E aí ele ficou com esse desejo recluso dentro dele. Aí ele vai lá e pega o melhor 007 da história pra fazer o pai de Indiana Jones. Melhor que o Daniel Craig? É o original, né? Boa resposta. Brava. No castelo, a Elsa se revela como uma traidora. Surpreendeu? Nossa, nossa, surpreendeu. Imagina aquela mulher, né? Tinha nazista em volta do rolê, uma Schneider ali, ninguém pensou nada, né? E não só ela, como o Walter Donovan, o contratante dos dois Jones, também é o traidor. E aí eles pegam, amarram pai e filho ali nas cadeiras, né? E eles precisam dar um jeito de escapar daquele lugar. É nesse momento que o Indiana Jones oferece um isqueiro pro seu pai tacar fogo nas cordas e o véio simplesmente bota fogo no castelo inteiro. Mano... Caraca, que sopro forte, mané. Pô... Cara, essa cena é impagável, cara. Porque tem uma comédia física involuntária ali no meio e tal, que é muito engraçada. E a troca de diálogos entre pai e filho, cara, é impressionante. Mas eles acabaram de ser estabelecidos, mas funciona demais. Mas tu acredita muito que aquele velho é pai dele. Inclusive tem um momento desse diálogo em que o pai do Indy fala pra ele assim Ah, eu sabia que tinha algo de errado com ela. E aí ele pergunta assim, tá, mas como que tu sabia disso? E daí ele fala, porque ela conversa enquanto dorme. Ih, rapaz. E aí a cara do Indy pensando o que aconteceu entre eles e do Sean Connery. Cara, é muito bom. Inclusive tem outro momento que o Henry Jones fala assim, o meu filho não é burro, não é estúpido. Ele jamais traria esse diário que pode levar até o santo grau para dar festa. Foi por isso que eu mandei pro meu filho, porque meu filho vai cuidar desse bagulho. E aí o Jonathan diz assim, fala a boca, fala a boca, fala a boca, porque tá no bolso dele. E é muito bom, porque depois que isso acontece e que eles botam fogo no castelo, eles precisam sair dali, escapar. E durante essa fuga o Indy se disfarça de nazista e ele acaba dando de frente com o Hitler. E segurando o diário que o Hitler deseja. Só que o Hitler é tão soberbo que em vez dele pegar e olhar o que tem ali, ele simplesmente autografa o diário. E aí o Indy, o Anna Jones e o pai dele fogem. Foda-se! O Indy e seu pai vão até um balão para escapar daquela situação ali. Chegando lá ele tem que se disfarçar de cobrador lá do balão, porque o balão é tipo um ônibus gigante que leva as pessoas de um ponto até o outro. E aí o Indy tá disfarçado de cobrador, começa... Ah, bilhetes, bilhetes, tickets. Daqui a pouco vem um cara lá nazista procurando os dois. E aí o Indy tem a ideia maravilhosa, que é de pegar esse cara e jogar pelo balão. Aí todo mundo olha assustado pra ele porque que ele fez isso, e ele fala, ele não tinha bilhete. Não, não, não. E aí todas as pessoas que você sabe uma passagem apontam assim... Genial, genial, muito bom. E aí o filme tem os melhores momentos cômicos dessa foi o quê? Com certeza. Vamos. E logo depois disso, os Jones precisam resgatar o Marcos e o Salah, os personagens lá do primeiro filme. Então eles vão, fazem esse resgate, muita lutaria, brigação acontece. E nesse momento, os nazistas obtêm a localização do Santo Graal e partem pra recuperá-lo. Mas pra chegar à localização do Santo Graal, tem uma perseguição maravilhosa de um tanque. Cara, essa cena aqui é muito, muito, muito bem feita. Tem vários momentos cômicos no meio, porque eles quase são atropelados. Caraca! Aí dentro do tanque, o Henry Jones começa a brigar com os nazistas. Cara, essa cena inteira é lotada de momentos marcantes. É mais poderoso que a espada... Ué, como assim, mano? Já ouvi o que que pegou essa frase aí, né? Porque caiu no precipício. Aí o nosso querido Henry Jones fica lá olhando pro precipício, chorando, triste. Daqui a pouco, o Henry Jones levanta lá no fundo, chega perto do pai, olha pra baixo e fala, Ê, o que que aconteceu aí? Esses dois são muito bons juntos. Cara, isso é muito bom, velho. E depois disso, todos os heróis vão atrás dos nazistas em busca do Santo Graal, porque o Santo Graal concede vida eterna àquele que o tem. Então eles não podem deixar o Hitler botar as mãos nessa parada. Só que, quando eles estão chegando lá, eles são capturados pelos nazistas, que usam as habilidades de Indiana Jones pra conseguir entrar no templo desarmando as armadilhas, entendeu? Mas pra isso, eles fazem uma sacanagem tremenda. Eles dão um tiro no Henry Jones e falam, tu vai sempre entrar porque tu vai precisar do cálice pra curar teu pai, senão ele morre. E aí o Indy vai, desvia de lâmina gigante, joga a palavrinha cruzada com umas letras no chão e até encontra uma ponte que tava escondida num esquema meio de ilusão de ótimo. O que caraca! E esse momento da revelação, quando a câmera desloca pro lado e revela a ponte, é cinema, entendeu? E é maravilhoso. Mano! Uau! Aí você vai falar, ah, mas o ponto de vista não faz sentido, mas não precisa fazer porque é lindo. É lindo. Caraca, que brabo, mané! Maneiro! A localização do cálice sagrado. Uau! E olha a história maluca. Há 700 anos atrás, três cavaleiros foram enviados pra proteger o Santo Graal. E assim, quando ele chega lá, ele encontra um desses irmãos, desses cavaleiros. E o cara tá lá velho, mas tá vivo até hoje. Até hoje não, até 1938. É, é, é. E é justamente esse cidadão que avisa. O cálice sagrado vai dar vida eterna, mas o cálice errado vai matar na hora. E aí o Donovan fala assim, meu Deus, precisamos achar o cálice certo, doutora Elza. E a doutora Elza vai, pega um cálice e fala, vai nesse aqui, confia. E no momento em que o Walter Donovan bebe água do cálice sagrado, ele envelhece centenas de anos em segundos. E morre. No! Caraca! Mano! E essa cena é muito boa. Aí não dá pra entender se Elza fez de sacanagem ou não, porque depois ela começa a ajudar o Indiana Jones a encontrar o outro cálice. E o Indiana Jones comenta, né, Jesus era um carpinteiro, então como é que é o cálice de um carpinteiro? A parada que eles muito comentam é que Deus não era apegado à riqueza em si, sabe? Jesus era uma pessoa humilde, então ele vai lá e procura o cálice mais humilde de todos. E esse era o cara. O Indy então pega um pouco de água com o cálice, dá pro seu pai, que é curado na hora, e a Elza tenta roubar o cálice, mas o cavaleiro tinha avisado pra eles, este cálice não pode sair deste local. E no momento em que a Elza tenta roubar ele, o local começa a ruir. Ela então vai cair no meio das fendas, ela morre ali, apesar do Indy tentar salvá-la. Inclusive, o cara no gelo seco tenta pegar o cálice, e aí o pai dele fala, ô, meu filho, não faz assim, não faz merda, guri. E no fim das contas, ele deixa o cálice lá, e todos os heróis vão embora cavalgando em um lindo pôr-do-sol. Essa música é maravilhosa, essa trilha, cara. Na moral. E ele descobre que Indiana era o nome do cachorro deles, que ele gostava muito, e aí decidiu pegar esse nome pra si. Indiana Jones e a Última Cruzada foi um sucesso de bilheteria, e detém a melhor bilheteria da trilogia original. E as críticas foram muito positivas. Eu adoro esse filme. Ele é muito divertido, porque ele instalou essa parada da relação do Indiana com o pai dele. E isso funciona de uma forma majestosa. majestosa. Esse filme aqui tem pra mim os melhores momentos cômicos e também de ação de todos os filmes Indiana Jones. Puts, que merda. Eu adoro ele, e ele tem um ritmo mais dinâmico do que o filme inicial. Esse daqui, ele não tem em alguns momentos que talvez possam parecer mais lentos e tal. Não, ele é, ó, corridão. Eita, nós. E essa relação de pai e filho é muito boa. O Sean Conner, ele manda muito bem, então tem vários detalhes que a gente percebe ali que o cara era muito focado nos trabalhos dele, nos estudos, e não dava muita moral pro filho. Mas ao mesmo tempo, cara, quando ele acha que o filho morreu, ele fica completamente devastado, ele fica triste, ele queria ter falado mais coisas pro filho dele. Então é tipo uma relação que foi quebrada com o tempo, mas ela é meio que resetada depois desse episódio que eles viveram, tá ligado? Isso é muito legal. É um dos melhores pais do cinema. Mesmo sendo um pouco ausente, né? Desculpe! Jorge Lucas sempre foi um apaixonado pela história e quando eles estavam produzindo Indiana Jones A Última Cruzada, ele teve uma ideia maravilhosa. Por que que não pegar e contar essa história de quando o Indy era jovem e fazer as aventuras dele em formato de série? E assim nasceu o Jovem Indiana Jones, a série de TV com o Indy. Mas aí você pensa, ah, mas daí tem o Indiana Jones jovem? Tem, mas não só o Jovem. Porque aqui a gente vai acompanhar o Indiana Jones com 10 anos, com 20 anos e até com 90 anos de idade. E esse cavalo se dá também porque essa série, além de abordar o Indiana Jones, é uma série educativa. Então ele vai passando e vai conhecendo várias personalidades ao longo da história, entendeu? Que legal. Essa série era muito cara de produzir, porque os caras tinham que viajar pra tudo que era lugar no mundo. E assim não gerou tantas coisas quanto o nosso querido Jorge Lucas queria. Ele tinha planejado 70 episódios pra parada. Mas no final das contas, o Jovem Indiana Jones teve duas temporadas com 26 ou 28 episódios, não me lembro agora, e também recebeu quatro filmes pra TV. Não é pouco, mas o homem queria mais. E vou dizer uma coisa, entre todos esses episódios, tinha um muito importante e que empolgou muito o Jorge Lucas, que era uma história envolvendo ali... Ah, o da caveira. Acho que foi esse aí que eu vi. Já sabe onde é que vai dar isso aí, né? Já viu, né? Bom, lembra que o Steven Spielberg não queria nem fazer o terceiro filme? Bom, mas o Jorge Lucas queria muito fazer um monte de filmes, isso aí. Ele encheu a paciência, mandou um monte de zap pro Steven Spielberg falando, por favor, Spielberg, vamos fazer um filme de Indiana Jones nos anos 50 e tal, pra ele explorar outras coisas, Guerra Fria e tal. Por favor, por favor! Tá bom, mas não se rite! Mas o Spielberg não queria fazer isso, ainda mais porque o Jorge Lucas sabia que na década de 50 as pessoas já estavam mais fora da história das guerras e elas estavam muito interessadas em alienígenas. E o Steven Spielberg não queria alienígenas no filme do Indiana Jones. Porém, os anos foram se passando, o Spielberg foi se tornando um cineasta mais experiente, o cara mais bem vivido, entendeu? E chegou uma hora em que os filhos dele falaram, pô pai, quando que vai ter um novo Indiana Jones? E ele começou a pensar, ah, poder ter um novo Pô, estuda o filho dele. Mas não a ideia dos alienígenas. Eu não quero! E foi nesse momento que o George Lucas falou. Mas Spielberg não são alienígenas, são seres interdimensionais. E aí o Spielberg falou, então bora! Peraí, são seres interdimensionais, cabeçudos, esverdeados e com discos voadores? É, sabe quem é minério? É. Busquei em conhecimento. Lançado em 2008 com direção de Steven Spielberg e o roteiro do David Kupp, o cara que fez Jurassic Park, Indiana Jones e o reino da caveira de cristal se passa em 1950. Foi esse que eu vi, mas não vi tudo. E aqui a gente vê um Indy mais velho, mais experiente, mas ainda assim muito enganável, pois ele acabou de ser traído. Que isso? A trairagem! O traidor é o Mac, esse cara que o Indy achava que era um grande amigo dele, mas que só quer saber de dinheiro. E por conta dessa traição, o Indy foi parar nas mãos da KGB, o serviço secreto da União Soviética, que capturou ele e está em busca de um artefato, um corpo alienígena mumificado. Eles então levam o Indy até a área 51, o mesmo lugar onde a arca perdida foi guardada e lá eles falam assim, Indy, encontra pra nós o corpo do ET. Aí o Indiana Jones chega naquele galpão gigante e fica falando assim, qual sua mensagem para a Terra, do Milu? Depois dessa comunicação com o ET de Lu, ele encontra o corpo do alienígena, tem todo um lance de ter magnetismo, de ele jogar as balas lá pra cima, pólvora, e o bagulho vai grudando lá e eles encontram aquele corpo bizarro. Mas o Indy não quer ver o que vai acontecer, ele só quer escapar e ele vai parar numa Nuketown. Nuketown eram cidades projetadas lá em 1950 e 60 para testar bombas atômicas, ataques nucleares. Só que ele não percebe que é isso, ele acha que é uma cidade, ele vai buscar ajuda. E quando ele percebe que tem manequim lá, ele entende que vai dar merda. Ei, rapaz. Putz, mas este homem se esconde dentro de uma geladeira e se esconde em um ataque nuclear. Eu lembro disso aí. Ele voa não sei quantos quilômetros aí, mas... E pelo amor de Deus, eu preciso ter uma geladeira dessa na minha casa. Um quarto do pânico portátil. Uma geladeira, cara, anti-bomba. Uma geladeira foda. E os caras investindo em bunker, né? Pô, bota um monte de geladeira, cada um entra na sua e deu. Sabe que originalmente essa cena era passando DeLorean? Pô, eu entendi a referência. Eu entendi a referência também. Mas a cena inicial deste filme são jovens fazendo um racha ali com o exército e tal. Aí eles quase atropelam uma topeira. Vixi. E eu fico me perguntando, quem é que aprova essas coisas? Quem é que olha essa cena da topeira e fala, nossa, tá muito bom isso aí? Realista pra caramba, pode deixar. Misericórdia, que merda é essa, mano? Deve ser uma topeira isso. Deve ser. Mano... Um tempo de conversas mais sem nex da história do P.U.I. Ai, ai. Uma marmota. Pode ser uma marmota. É que esses bichos é difícil, né, mano? Tem uns bichos que são muito parecidos, mas eles têm outros nomes. Já falou aquela vez do Alce, da Rena, do Veado. Aí tem topeira, marmota, capivara, tubarão. Pô, como assim tubarão? Pato, ganso. E aí? E aí, cachorro, gato, o que é o que? Cisne, papagaio, passarinho, andorinha. É uma andorinha, velho. É bicho. É bicho, porra. Doninha. Doninha. O que é uma doninha? Joaninha, o que é isso, cara? O que é uma joaninha, porra? Não é aquele bagulho de prender o cabelo? Vai ser piranha. Mano. Muito aleatório mesmo. Sem nexo. Muito mais longe do que deveria. Aí, aí. Depois dessa introdução, o Inge é procurado pelo Mutt. Ele foi enviado pelo Mutt. E ele chega chegando, mete um discurso que o Optimus Prime passou pra ele, falando, ó, fui enviado pela minha mãe aqui, minha mãe quer paz, mas ela foi capturada e junto com ela foi o professor Oxley. Esse é um antigo conhecido do Jones que tava em busca de matar o Caveira de Cristal no Peru quando ele foi capturado e a Meryl também. E aí o garoto pede ajuda do Indy que adora se meter numa roubada e vai ajudar ele. Bora, culpado. Sabe o que eu acho curioso desse filme? É que eles colocam vários personagens novos aqui, né? Tem esse cara que traiu ele no início do filme, tem esse tal de Ox, tem um novo reitor da faculdade onde o Andy trabalha, só que como eu falei, são personagens novos, tu não tem ligação emocional nenhuma com eles. E eles tentam forçar, tipo, como se tivesse algum ar nostálgico. Não tem, porque eles estão nesse filme e apenas nesse filme. Isso me irrita! E assim o Andy se junta com o garoto bobo, bobo, bobo pra procurar a Caveira de Cristal e depois de brigar com um monte de vídeo eles conseguem encontrar. Tipo assim, em 7 minutos eles estão com a Caveira de Cristal. Porém, eles são capturados pelos soviéticos junto com o Rex. E aí eles são levados até a Floresta Amazônica onde o Andy reencontra a Marion. É fofinho ali o momento deles dois. Indiana Jones. é filho do Indiana Jones. Henry, bom nome. Ele é seu filho. Meu filho? E os soviéticos estão atrás de toda essa galera liderados pela Spawn. Ai, ai. Que é o quê? A Kate Blachett com o Chanel. Exatamente. Porque eles entendem que a Caveira de Cristal vai conceder a eles poderes psíquicos. Ai, mano. Eles vão poder saber o que seus inimigos estão pensando e, mais interessante ainda, poderão implementar pensamentos na cabeça dos inimigos. Ih, rapaz. Inclusive, eles já que mostram essa parada funcionando no Indiana Jones. Eles colocam aquela caveirinha pra encarar o Indiana Jones e daqui a pouco ele começa a dar like em um monte de canal ruim assim, sem querer. Bom, só que felizmente o Indiana Jones é resgatado por seu filho e aí começa uma grande escapagem daquele local, entendeu? Nossa, cara. E essa fuga tem as cenas mais ridículas de toda essa saga sem sombra de dúvida. Ela começa com o Harrison Ford batendo em cinco capangas e dirigindo um jipe enquanto tu tá enforcando o Mac. O Indiana Jones nesse filme ele tem uns 60 e tantos anos, né? Mas esse homem tem a vitalidade de um piá. Porque ele bate em todo mundo, ele pula de chicote, de chicote, como se fosse, sei lá, como se fosse um videogame, cara. Ele é bravo pra caraca. Tem uma outra cena de videogame que é o Mutt brigando com espadas entre dois carros em movimento com a espalco. e chega uma hora que ele abre um espacate entre os dois carros e segue brigando. Exige uma suspensão de descrença que não cabe no meu corpo. Lembra que na primeira parte do vídeo a gente elogiou muito o Steven Spielberg porque ele sempre utilizou muito os efeitos práticos. Ele se virava pra fazer o filme dele e isso que passava uma noção de realidade. Mas o que aconteceu com esse homem é que ele conheceu o computador. E aí ele entendeu que era muito mais fácil fazer algumas coisas no computador. E assim ele começou a fazer uso disso. Cara, nesse filme Indiana Jones 4 meu Deus do céu o CG é horroroso. Quando ele saiu nessa floresta tem uma cena dele lá fazendo espacate no jipe e aí tu consegue ver aquele fundo completamente falso. Cara, e esse filme aqui a fotografia dele é péssima, cara. É péssima. Cara, esse filme é impressionante tem muito efeito prático no meio do CG só que tudo é falso tudo é falso porque existe um brilho absurdo nesse filme então não tem contraste as pessoas não tem sombra a fotografia dele é muito ruim parece que eles estão em um sonho o tempo inteiro. É tipo um boom eu não sei explicar onde é que vem esse bagulho é um brilho que vem do céu e que cara ele tira toda a sombra das pessoas é horrível cara, esse filme é horrível. E toda essa sequência de perseguição a gente vai ver as coisas mais ridículas do mundo que assim, sabe cara, já era meio bizarro pensar que o Indiana Jones era capaz de fazer aquelas coisas quando ele tinha 30 anos agora com essa idade que ele tem cara, é quase inaceitável ver esse cidadão sei lá, desafiando a física mas o calma calma que vai chega na coisa pior Lá vem E aí, rapaz E é um momento em que o nosso querido Xelebufo garoto boba boba começa a se pendurar em cipó, mano cara, ele é expulso do carro e ele vai se pendurando em cipó pela floresta enquanto os carros estão andando na estrada e ele cai exatamente no carro depois de se pendurar que nem o Tarzan e ser acompanhado por uns 30 macacos cara, que lixo os macacos ajudam ele essa cena não dá pra mim o que o Steven Spielberg tinha na cabeça quando ele fez isso? Ai, ai maconha porque tu de ódio o Lucas eu espero qualquer coisa eu espero a excelência eu espero o lixo agora o que aconteceu contigo cara os macacos ajudam ai, mano porque sim ai, ai não dá nem pra entender começa assim cara, macaco sentando a mão em russo ai, mano quando alguém fala isso pra te saber macaco começa a dar soco em russo dá pra acreditar num negócio desse? eu vim ver o macaco cara, isso só pode ter um movimento nobre não tem outra explicação pra mim e também tem outras tantológicas essa da formiga sinistra, mano subindo uma em cima da outra até comer as pessoas e essas formigas meu Deus do céu elas são capazes de enfiar uma pessoa numa toca é caraca, mano ai, cara deve ser muita dor meu Deus nossa ai, que lixo mano não, assim tá eu tô me lembrando de algumas cenas desse filme ai como eu falei já tem um tempo que eu não assisto Indiana Jones esse daí foi um dos que eu assisti mas eu não lembro em que tempo que foi mas assim tudo bem realmente concordo com ele que o efeito de CG tá uma porcaria mas quando eu vejo essa parte das formigas mesmo vendo que é CG também, mano me deu uma agonia igual agora só de imaginar às vezes quando eu vejo aquela pequenininha dá uma picadinha assim na nossa mão no nosso pé sei lá já incomoda imagina as formigonas dessas me incomodou um pouco por causa da imaginação que eu tive assim, em relação ao que a pessoa sente na hora tá ligado mas caraca é uma bosta mesmo cereja de merda nesse bolo de bosta é o final da cena em que os heróis se reúnem num carro vão até a beira de um penhasco e eles cairiam num lago mas não porque tem uma árvore escorregador e aí eles vão nessa árvore ela funciona como um escorregador eles caem no rio lá embaixo e a árvore além de escorregador também é um chip depois ela sobe assim ó e derruba todos os capangas e mata todo mundo e morreu suspensão e descrença é aquela parada que a gente tem que ligar geralmente quando a gente vê uma coisa muito absurda que não tem como ser real mas a gente entende tamo no filme entendeu só que assim quando eles desafiam nesse nível começa a incomodar né velho porque parece que eles estão de sacanagem parece que é piada virou paródia e mais uma vez o visual do filme é horroroso tem um brilho maldito no céu parece que a gente tá vivendo um sonho e deve ser um sonho mesmo porque nada disso teria como ser minimamente plausível é um delírio de um velho que está no hospício é o Harrison Ford acordando e falando caralho que eu tô sonhando que isso nossa 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 tava buscando conhecimento esses aqui são diferentes esses aqui só pensam neles mesmo Bilu é muito mais foda Bilu era muito empático Bilu diz que quer dar um recado e dentro do templo eles encontram 13 corpos desses seres interdimensionais mas um está sem a cabeça e olha que curioso nesse tempo o Indy e os heróis eles estão com o Mac o Mac tá fazendo parte da equipe o Indy deu uma segunda chance pra ele é porque ele falou assim eu sou um agente duplo eu sou da CIA eu tô enganando os russos e aqui no final a gente descobre que o Mac deixou localizadores por toda a floresta e os soviéticos também conseguem chegar até o tempo daí o Indiana Jones pede peraí tu é um agente triplo agora? e daí ele fala não não só menti que eu era duplo mesmo é só que você não gosta é só mentir sobre ser duplo e aqui no final e aqui no final rola o maior desafio o maior puzzle que tem em todos os filmes de Indiana Jones a Spock chega os soviéticos chegam ela pega a cabeça de cristal e ela ora pros 13 corpos e pensa meu Deus em qual que eu devo colocar a cabeça? será que é nesses 12 que já tem cabeça ou nesse décimo terceiro que tá sem? e ela vai e coloca a cabeça no décimo terceiro e aí começa uma loucuragem abre-se um portal interdimensional assim você começa a sugar as coisas ao mesmo tempo embaixo deles um OVNI começa a girar e a destruir todo o tempo mas OVNI não é coisa alienígena? não, não coisa interdimensional não confunde as coisas é, é, é e aí a Spock que tava em busca de conhecimento ela fala galera eu quero conhecimento e o ET Milu ele tá disposto a conceder um desejo pra quem ajudou eles entendeu? então ele fala vou te dar conhecimento e daí transforma ela em pozinho e ela voa lá pra cima carai cara, se eu não me engano eu pensava que essa cena aí é porque ela tinha pedido pra ter conhecimento no caso, né tipo, saber de todas as coisas e o cara o cara, ó o ser interdimensional que no caso é um ET mas enfim meio que concede isso pra ela mas ela enfia tanto conhecimento na cabeça dela que assim ela não suporta e acaba acontecendo isso eu imaginava que era isso sei lá, pelo menos eu me lembro dessa cena assim não, tipo ah, a alienígena não foi lá matou simplesmente ela ela pediu ela teve eu acho enfim, cara eu não tenho como falar porque já tem um tempo que eu não assisti a esse filme mas posso estar enganado a cabeça dela a cabeça dela não aguentou entendeu é tipo aquela parada quando tu escuta a voz de Deus a tua cabeça explode porque é muita coisa é muito conhecimento é suporto também que tu tem estudado mas ir muito pra escola faculdade muita pós-graduação doutorado, mestrado pode explodir ou então pode acontecer o que aconteceu com o Mordecai e o Rigby lá no Apenas Um Show eles ficaram tão inteligentes que ficaram burros porque eles não estavam nem entendendo o que estava escrito numa placa na língua deles todo mundo pra eles era trogodita todo mundo pra eles era homem das cavernas não estava entendendo mais ninguém então eles ficaram tão inteligentes que ficaram burros não explodiu a cabeça mas mesmo assim foi uma merda a grande missão do E.T. Bilu era acabar com a humanidade caraca e eu achava que o E.T. Bilu era gente boa pra caramba apenas que morram humanos malditos depois desse evento muito maluco os nossos heróis conseguem escapar dali por um elevador de água e eles conseguem presenciar uma nave alienígena não uma nave interdimensional desculpa um disco voador interdimensional voando interessante é uma nave interdimensional tudo na mente das pessoas e aí eles vão até o topo de uma montanha onde permitem que a gente contemple essa fotografia de merda que tem esse filme porque tudo mais uma vez parece um grande sonho um delírio de um idoso e mais um delírio de tá parecendo Vanilla Sky o idoso é o casamento dele com a Marion porque eles se encontram eles ficaram vários anos separados mas aqui eles se encontram eles se amam e aí a gente vê o casamento dos dois e a gente percebe que é um sonho também porque tá tudo brilhando cheio de glow e tal se você tem um sonho apenas desista e esse sonho por um momento parece que vai acabar o pesadelo porque começa a ventar dentro da igreja as portas se abrem e aí do nada surge o chapéu do Indiana Jones que ele vem limando nas mãos do filho dele um coffee um fedora um chapéu e no momento que o Mutt pega o chapéu pra botar na cabeça que eu penso meu Deus que pesadelo aí o Indiana Jones vem, tira o chapéu da mão dele e bota na cabeça e a gente vê que é tudo um sonho mesmo não um pesadelo que bom a melhor cena do filme inclusive é melhor até porque acabou também depois dela depois é uma outra cena que eu gosto muito a tela preta com umas letrinhas boa e uma música no fundo que é uma música boa sacanagem música muito boa que toca aqui nos últimos 4 segundos do filme foi, 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 foi 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 bolo doido foi bolo doido sexta-feira tem de novo que merda é essa Indiana Jones e o reino da cabina de cristal foi a terceira maior bilheterei de 2008 fez grana pra caramba as críticas elas foram um pouco divergentes elas não foram mistas nem negativas mas assim teve muita gente que adorou porque é tipo um revival daquela saga que eles amam tanto pô, nós estamos vendo o personagem aqui de novo e tal e assim pra quem gosta do personagem de fato tem bons momentos mas a história do filme em si e o jeito que é escrito não é legal cara, esse filme aqui ele não é de todo ruim mas quando eu assisto ele a experiência pra mim é um churril de merda na minha cara eu odeio esse filme porque eu acho ele muito ruim tem coisas que me incomodam um tanto nele a cena do cipó me tira total do filme a cena da árvore a fotografia os personagens que são perdidos o filho do Indiana Jones é péssimo o pai dele funcionou no filme anterior o filho aqui a relação ela nunca se firma nunca isso que eu queria falar que é muito importante porque a gente acabou de ver dois filmes que tem a relação de pai e filho e uma funciona perfeitamente bem lá no terceiro filme e aqui é tão pior velho é uma bosta nossa nossa e olha não é bem culpa só do Chia Leboe não tá o ator não sou muito fã dele mas eu acho que se tivesse um roteiro melhor daria pra fazer algo legal nesse filme aqui mas não rolou é que esse roteiro aqui foi escrito pelos macacos que estavam na floresta com o Chia Leboe e eles são bons em cipó não em escrever né exatamente olha o macaco mas o pior é que a gente termina esse filme com a sensação de que quem vai continuar o legado é o Mutch infelizmente isso não acontece né ainda bem isso não acontece isso não vai acontecer até porque um quinto filme de Indiana Jones está em produção o filme vai ser dirigido pelo James Mangold de Logan então já sei vai ser o Harrison Ford né protegendo uma criança I hurt myself today entendi aí e as filmagens desse filme até já foram concluídas né a gente vai ter o Harrison Ford retornando como Indiana Jones caraca mano esse cara é eterno e outros grandes atores como Antonio Bandeiras e Mads Mikkel sim e até a minha do feedback vai estar aqui vai estar aqui também estão falando que ela vai ser a jovem Indiana Jones né cara melhor que o Charlie Buffy muito melhor também acho os detalhes ainda não foram colados mas o filme chega em 2023 e aí qual é a sua expectativa e qual é a sua expectativa bom a minha expectativa é que ele deixasse essa saga em passo assim na verdade porque assim esse quarto filme ele tem um retrogosto terrível na minha boca quando eu lembro dele ele fica até brabo então assim eu sou meio divisível com essa ideia do quinto filme porque pode ser que finalize o personagem dessa pra uma melhor pra sempre entendeu de uma forma digna porque o quarto filme pra mim não é digno entendeu mas eu não sei eu posso confiar nisso cara confia tá nas mãos da Disney os caras já fizeram aí quanta coisa com o Star Wars pô fodeu e assim depois dessa saga eu queria declarar o meu amor aqui em Joanna Jones porque reassistindo os três primeiros filmes a gente percebe que é cinema tá ligado é aquela parada que a gente assiste fica empolgado os momentos são incríveis os personagens são bem escritos é a parada que faz a gente amar cinema em Joanna Jones é isso aí entendeu o quarto filme pra mim ele não entra nessa parada mas mesmo assim cara dá pra dizer que essa franquia não tem um filme ruim tem um filme que eu não gosto mas ruim não é também né e assim a gente termina aqui com o ranking dos melhores e piores e pra ser sincero eu acho que o melhor é o primeiro filme Os Caçadores da Arca é Perdida mas o que eu mais gosto é Indiana Jones e A Última Cruzada depois Indiana Jones Os Caçadores da Arca é Perdida depois Indiana Jones O Tempo da Perdição e por último Indiana Jones e O Reino da Cadeira de Cristal ai o mesmo ranking que o meu e eu hein bom então é isso daí gente tá aí o canal PeeWee trazendo a última parte realmente aí da saga Indiana Jones eu não tenho muito o que falar como eu falei pra vocês no início devido a eu não ter visto muito esse filme eu só me lembro mais ou menos vagamente desse último que eles falaram tá é assim eu particularmente me lembro que quando eu assisti eu me diverti de fato eu tive que meio que fechar meus olhos pra essa questão do CGI que realmente não tá tão legal assim tá eu na época também não era tão técnico embora eu já mexia muito com questão de não na verdade eu não mexia muito nessa época que eu ganhei meu computador então esquece o que eu ia falar eu ia falar que mexia já nessa época mas não mexia muito em computador não eu ainda tava aprendendo eu ainda não tinha aquele olhar crítico tá ligado mas eu lembro que eu me diverti com o filme o filme é divertido de fato eu particularmente achei engraçado assim esse momento dele dele no caso do Indiana Jones Harrison Ford e outro maluco aí que eu esqueci o nome dele agora que dizem que é doido também bom na época mas de repente se eu assistisse hoje com a visão que eu tenho hoje eles são essas paradas assim talvez eu realmente teria exatamente a mesma opinião não tem como falar aqui minha opinião sobre o filme no total porque eu não lembro teria que ver todos os filmes de novo pra poder falar uma coisa mais embasada tá ligado mas pelo menos esse vídeo aqui que eles fizeram resumindo no caso todas as sagas me deixou com vontade de assistir os que eu não vi principalmente o primeiro que eles falaram que é o melhor no caso é eles falaram que é o melhor eles tiveram a mesma questão de ranking então já me deixou com vontade de assistir o filme pegar o primeiro e seguindo de carreirinha mesmo tá ligado mas enfim o link deles estará na descrição tá bom gente é bom agora só vamos aguardar a próxima saga se eu não estou enganado é a do é do Harry Potter tá bom é outro filme que eu também não assisti eu sinceramente nesse caso do Harry Potter assim como Senhor dos Anéis eu não vi graça pra ver esse filme olha que eu gosto de filme mentiroso tá ligado que tem muitos efeitos especiais e tal eu não sei porque Cargas d'água não me tipo não me interessou não me interessou em assistir Harry Potter é aquele outro é que eu acabei de falar aqui é Senhor dos Anéis que jogou vários Oscars mas pra mim caguei também tem outro aí é Star Wars se eu não me engano Star Wars eu só vi qual filme eu acho que foi o número 3 que tem o Samuel L. Jackson não sei se ele aparece em outros filmes mas que o o Anakin perde é pro Oberon Kenobi eu acho que é assim o nome dele né eles estão lutando lá tipo numa espécie lá de vulcão ou dentro de uma parada lá que tem lava enfim que ele consegue cortar eu acho que o braço um braço os braços e as duas pernas do moleque tá ligado é aí é quando ele se transforma no Darth Vader é o número 3 tá ligado é assim eu lembro que eu gostei desse Star Wars aí desse número 3 eu não vi todos tá ligado quem sabe um dia bom gente é isso né vamos nessa parada aí então eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu e valeu Obrigado.